Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o assunto é para aqueles que adoram uma boa negociação e estão sempre em busca de alternativas mais econômicas e acessíveis para comprar o tão sonhado carro. Vamos falar sobre carros de leilão, isso mesmo, aquela modalidade de compra que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem como funciona. Você já pensou em comprar um carro de leilão? Ou já ouviu falar sobre as oportunidades e as armadilhas dessa forma de compra? Se a resposta é sim, continue aqui com a gente, porque hoje vamos desvendar todos os mistérios dos leilões de carros, como funcionam, o que considerar ao arrematar um carro, os riscos e, claro, as vantagens de se comprar em um leilão. Então, prepare-se para descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse universo. Para começar, vamos definir exatamente o que é um carro de leilão. Em termos gerais, trata-se de veículos que são colocados à venda por meio de um processo de leilão, ou seja, eles são ofiados ao público interessado e o veículo vai para a pessoa que oferecer o maior lance. Esses carros vêm de diferentes origens. Alguns são veículos recuperados de financiamentos, outros são veículos acidentados e, em alguns casos, são veículos que pertenciam a empresas ou foram utilizados por órgãos públicos e que agora estão sendo renovados. É importante entender que um carro de leilão não é necessariamente um carro problemático. Existem muitos veículos em excelente estado, com pouquíssimo tempo de uso e até mesmo com baixa quilometragem. No entanto, a chave é saber exatamente qual é a procedência do carro que você está adquirindo. Você pode estar se perguntando, mas por que esses carros são colocados em leilão? Bom, existem várias razões pelas quais um veículo pode acabar em um leilão. Recuperação de crédito. Muitos carros são recuperados de financiamentos que não foram pagos. Quando o proprietário original deixa de pagar as parcelas, o banco ou a instituição financeira retoma o veículo para recuperar parte do valor investido. Carros sinistrados. Esses são os carros que foram envolvidos em acidentes e que, por algum motivo, a seguradora decidiu não reparar. Mas calma, nem sempre o carro sinistrado é um carro irrecuperável. Em muitos casos, o dano é relativamente pequeno e o carro pode ser recuperado com alguns reparos. Renovação de frota. Muitas empresas, especialmente locadoras, colocam seus veículos em leilão para renovar suas frotas. Esses carros geralmente são bem conservados e com manutenção em dia, pois as empresas seguem um cronograma de manutenção rígido. Veículos apreendidos. Existem também os veículos que foram apreendidos em situações judiciais, como aqueles envolvidos em dívidas fiscais, problemas legais, entre outros. Cada uma dessas categorias tem suas próprias características e, claro, cuidados específicos que vamos ver mais adiante. Entender como funciona um leilão é fundamental para quem quer participar desse mercado. Basicamente, o leilão é um evento onde os carros são expostos e qualquer pessoa interessada pode participar, seja presencialmente, seja online. A maioria dos leilões hoje em dia, inclusive, acontece pela internet, o que facilita bastante para quem quer participar de qualquer lugar do Brasil. O processo é simples. Escolha o leilão e o veículo. Primeiro, você deve escolher o leilão que deseja participar. Existem diversos sites e empresas especializadas que divulgam seus lotes online e você pode ver as descrições, fotos e até vídeos dos carros disponíveis. Cadastro e lance. Após escolher o veículo, você faz um cadastro na plataforma do leiloeiro. Isso é importante porque, para dar lances, você precisa estar registrado. Feito o cadastro, é hora de dar os lances. Lances e disputa. Os lances começam e, como em um leilão tradicional, quem oferecer o maior valor leva o carro. Essa disputa pode ser acirrada. Então, é sempre bom saber qual é o seu limite de gastos para não sair prejudicado. Pagamento e retirada. Uma vez que você venceu o leilão, deve fazer o pagamento do carro e retirar o veículo no local indicado. Ah, e é importante lembrar que, além do valor do carro, existem taxas e impostos que devem ser pagos. Então, atenção aos detalhes. Agora que entendemos como funciona o processo, vamos falar sobre as vantagens. Afinal, por que tanta gente se interessa por leilões de carros? Preços atrativos. Sem dúvida, o principal motivo é o preço. Em um leilão, você pode encontrar veículos a valores muito abaixo da média do mercado, especialmente se for um bom negociador e souber quando parar de dar lances. Variedade de veículos. Em leilões, você encontra desde modelos populares até carros de luxo, de diferentes anos e quilometragens. A variedade é grande e isso aumenta a chance de você achar exatamente o que procura. Oportunidade para profissionais. Para quem trabalha com revenda de veículos, o leilão é uma excelente oportunidade de negócio. Muitos revendedores compram em leilão, fazem alguns reparos e revendem por um preço competitivo, obtendo lucro. Possibilidade de pechincha. Se você tem sorte e estratégia, pode conseguir um bom negócio em leilão, principalmente se o lote não atrair muitos interessados. Quanto menos disputa, maior a chance de arrematar um carro por um valor abaixo da média. Nem tudo são flores. E é essencial ter em mente que os leilões também trazem riscos. Aqui estão alguns pontos de atenção. Carros sinistrados. Como vimos, alguns carros em leilão foram envolvidos em acidentes. É necessário verificar bem o histórico do veículo, pois reparos estruturais podem ter sido realizados e nem sempre são perfeitos. Em alguns casos, um carro sinistrado pode ter problemas na suspensão, direção ou outras partes, que podem comprometer a segurança. Histórico de manutenção incerto. Diferente de uma compra em concessionária, onde você recebe informações detalhadas sobre a manutenção, nos leilões o histórico nem sempre é claro. Alguns carros podem ter sido negligenciados e isso pode trazer problemas mais tarde. Taxas extras. Além do valor do carro, você precisa estar atento às taxas que serão cobradas. Essas taxas incluem a comissão do leiloeiro e outras taxas administrativas e podem representar até 10% do valor do veículo. Risco de débitos e pendências. É essencial verificar se o carro tem pendências financeiras, como multas ou IPVA em atraso. Alguns leilões já incluem essa informação no edital, mas outros podem deixar a verificação por conta do comprador. Garantia limitada. Diferente de uma compra tradicional, em um leilão, não há garantia sobre o estado do veículo. Isso significa que qualquer problema ou defeito que o carro tem ao sair do leilão é de responsabilidade do comprador. Se você está interessado em comprar um carro de leilão, aqui vão algumas dicas para garantir que você faça um bom negócio. Estude o edital do leilão. O edital contém todas as informações sobre os carros e o funcionamento do leilão. Leia-o atentamente para não ser surpreendido. Verifique o histórico do veículo. Em alguns sites, é possível verificar o histórico de manutenção do carro, acidentes anteriores e até a quilometragem. Vale a pena investir em uma consulta detalhada. Defina um limite de lance. É muito fácil se empolgar durante um leilão, mas é essencial ter um limite de gasto para não acabar pagando mais do que o carro realmente vale. Cuidado com carros de locadora. Carros de locadora, embora bem mantidos, costumam ter um uso mais intenso. Verifique sempre as condições. Faça uma inspeção pós-compra. Assim que retirar o carro, leve-o ao mecânico de confiança para uma inspeção completa. Isso vai garantir que você identifique possíveis reparos necessários. E aí, ficou interessado em participar de um leilão de carros? Como vimos, essa é uma alternativa interessante e muitas vezes vantajosa para quem busca preços mais acessíveis. Mas como qualquer outro negócio, é fundamental conhecer os riscos, se planejar e fazer uma análise cuidadosa antes de fechar o lance. Se você já participou de um leilão ou tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Queremos saber sua opinião e, quem sabe, compartilhar mais dicas e histórias. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.